Que Belanche, o melhor da gastronomia árabe e salgados. Horário de funcionamento de segunda a sábado das 10h30 da manhã às 8h da noite. Telefone 3508-8931. Torre Forte, loja de materiais para construção em geral. Aqui você encontra tudo em elétrica, hidráulica, ferramentas, parafusos, acessórios para piscina, decorações, luminárias, eletrodomésticos e muito mais. Localizado na Avenida Antônio Noro Real nº 580 no Vale do Sol. Telefone 16-981-70-0504. Torre Forte, tudo o que você precisa para a sua casa você encontra aqui. Panificadora Vale do Sol. Aqui você encontra um delicioso café da manhã. Além de lanches, pizzas e também almoço executivo. Aos domingos tem carne assada e você pode fazer a sua encomenda através do telefone 3336-2926. Ou pelo WhatsApp 98877-2475. Localizado na rua Atilho Jurisato nº 110 no Vale do Sol. Panificadora Vale do Sol. Uma padaria muito além do que você imagina. Bem bolado, restaurante e lanchonete. Trabalhamos com café da manhã, almoço, jantar e lanchonete. Bebidas, porções e salgados. Avenida Brasil 755 no centro. Telefone 3397-6111. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Alto índice de aprovação. Professores que entendem do assunto e a melhor forma de pagamento. Cursos de reciclagem para condutores e infratores. Reciclagem preventiva. Primeira habilitação. Aulas de simulador. Cursos para renovação da CNH. Equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar. Avenida Brasil 367. Entre as ruas 2 e 3. Bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook. E lembre-se. Um trânsito melhor. Começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Minas Massas. Faça uma visita e conheça tudo o que o Minas tem a oferecer. Aberto todos os dias. De segunda das 15 às 21 horas. De terça a quinta das 9 às 21 horas. De sexta e sábado das 9 às 22 horas. Domingos e feriados das 9 às 13 horas. Ou vá até a loja na Alameda Rogério Pinto Ferraz, número 166, na Vila Ferroviária. É ande com segurança, ande com tranquilidade. Chame agora o despachante Araraquara para regularizar o seu documento. Imobiliária Giovanni Móveis, localizado na Rua dos Libaneses, número 2173, próximo ao Fórum. Consulte agora os nossos corretores especializados. O telefone 16-3311-0848 ou através do WhatsApp 16-99626-0848. Imobiliária Giovanni Móveis, porque a nossa felicidade é realizar o seu sonho. Pintou a fome, que tal um pastelzinho da Kadosh, hein? Aqui você encontra os melhores pastéis da cidade, além de batata recheada, porções, panquecas, suco, bebidas e muito mais. Localizado na Avenida Doutor José da Silva Peixoto, 393 do Jardim Europa. Telefone 16-997-19-7471. Faça agora o seu pedido e aproveite os melhores pastéis da cidade. Kadosh Pastelaria. Rocos Beer Distribuidora de Bebidas. Avenida Sebastião Lacerda Correia 200, no São José. Atendimento das 10 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, aos sábados das 9 às 22 e aos domingos das 9 às 14 horas. Começando mais um bate-papo esportivo, e hoje a gente recebe aqui nos estúdios Fernando Caetano, Andréia Rosa, que já participou conosco lá no começo do nosso projeto, quando ainda era outro nome. E agora a gente tem a honra de receber a ideia aqui pessoalmente. Andréia, obrigado por ter aceito o nosso convite e espaço a todos, espaço seu para se apresentar a todos. Muito obrigada, muito obrigada, Fê, obrigado aí pelo convite, muito feliz de estar aqui com você, um toque de bola, né, novo programa, muito sucesso, que já te abençoe muito, e bora aí para esse bate-papo. O Deia, conta para nós um pouquinho, você já contou lá naquela primeira entrevista, mas como que foi o seu início no futebol, você que começou lá atrás junto com o projeto do futebol feminino aqui em Arara Clara, né? Então, Fê, na verdade eu sempre falo, né, que o futebol me escolheu, né, então antes mesmo de começar a brincar ali de bola, na barriga da minha mãe, meu pai já falava que ia ser um jogador de futebol. E aí nasceu uma mulher, né, e aí acabou sendo uma atleta, ele não imaginaria que ia ser, eu pensei, ah, tudo bem, né, eu tô feliz do mesmo jeito, mas ele achava que ia ser um jogador. E no fim, sou uma mulher e joguei futebol por mais de 25 anos de carreira, comecei mesmo, brincava com meu pai no clube que a gente morava, mas aos 13 anos que eu entrei numa escolinha de futebol feminino, né, que era paga tudo, meus pais pagavam, até um valor significativo pra eles, né, na época. E aí foi bem bacana, assim, sabe, essa experiência, mas era só pra brincar mesmo, fazer o que eu gostava. Aí aos 17 anos, mais ou menos, que eu fui entender que aquilo pra mim poderia ser uma profissão, mas foi natural, sabe, Fê? Então, comecei a jogar, curtia, e aí depois eu comecei a imaginar eu ali assistindo os jogos da seleção de madrugada, que tava tendo até as Olimpíadas, e aí eu acordava de madrugada e assistia, e eu falei assim, não, eu vou ser uma atleta, eu vou chegar na seleção brasileira, eu vesti essa camisa. E aí, depois, aconteceram tantas coisas, e eu tô muito feliz na minha carreira, graças a Deus. Odéia, você que começou o projeto aqui, ainda pela Fundesport, e depois você teve a carreira brilhante que você teve na Ferroviária, como que foi pra você vir pra Araraquara, ver esse projeto, no começo, que lá atrás o futebol feminino não tinha tanto apoio, e não tinha tanto incentivo, apesar de Araraquara sempre dar esse suporte pra todas as modalidades, como que foi pra você começar esse projeto e ver hoje, você como auxiliar técnica, ver esse projeto cada vez mais fortalecido e com raiz, né, que a gente vê a Ferroviária como um dos principais clubes no feminino, né? Ah, é um motivo de muita alegria, sabe, muito orgulho também, porque a gente fez parte ali, desde o início, né, era ainda, era a Prefeitura de Araraquara, era esse projeto, era a Play Soccer que eu entrei, né, era uma escolinha particular, aí depois a Prefeitura de Araraquara montou uma equipe, e ainda tinha o Fernando, tinha o Ricardo, né, tinha uma galera que lutou muito também pelo futebol feminino lá no início. Então, é, aí depois a Ferroviária acabou entrando, né, porque o Edinho entrou com um suporte gigante, tá até hoje, se fosse ele, eu falo que eu não sei como que seria a equipe do futebol feminino de Araraquara. Então, em 2001 que oficializou, né, então a gente tem mais de 22 anos de projeto, e um projeto que tá bem sólido no Brasil. A gente não tinha aquelas condições, né, a Prefeitura tentava dar o máximo pra gente, tinha um passe escolar que voltava, e depois eu comecei de bicicleta, de Américo para Araraquara, e a gente treinava, não tinha tantas condições, eles faziam o máximo que podiam, né, mas aí a gente tá vendo estruturando cada ano que vai passando, depois a Ferroviária entrou com a camisa mesmo, né. Então, a gente vê do passado, tudo que foi construído, questões de alimentação, de estrutura, de campo, de uniforme, que a gente faltava duas semanas pra começar o campeonato, a gente não tinha uniforme. Teve aí períodos que a gente perdeu 11 atletas, em 2005 a gente perdeu 11 atletas pro São Paulo. Aí ficou muito em cima da hora da competição, mesmo assim, né, eles se movimentaram, fizeram o máximo, e conseguimos contratar, eles conseguiram contratar mais atletas, e no fim a gente foi campeã paulista em cima do São Paulo que levou as nossas 11 jogadoras. Assim, nós ganhamos dela na semifinal, depois a gente venceu lá, a gente venceu depois no São Bernardo, aliás, aí a gente venceu lá no Saad, né, contra a equipe do Saad. Então, foi bem especial, assim, e, enfim, aí depois a gente foi conquistando, né, outras estruturas, outras melhorias, outras facilidades. Claro que a gente tá bem longe do ideal, a gente fala sempre que a gente tá dando um passinho de cada vez, hoje, tá se fortalecendo muito, a equipe hoje, a Fulviária ganhou todas as competições que poderia ter participado no Brasil e fora do Brasil. Nós conseguimos também, hoje nós temos categorias de base, categorias já desde o sub-11 até o profissional, então tá se fortalecendo cada vez mais, porque o mercado exige muito isso, tá inflacionando também muito o mercado, então a gente sabe a importância de formar também atletas, né, do nosso ambiente, da nossa região, e cada vez mais fortalecer, né, a Fulviária, né, pra facilitar também, né, essa formação, que a Fulviária é um clube de formação também, então fomenta bem todo, essas atletas, esse processo, tanto no feminino quanto no masculino, e também quanto a profissionais, eles formam profissionais também da área, então isso é um, a Fulviária é indiscutível nessa questão, assim, de organização, de planejamento, médio e longo prazo, e os resultados estão vindo, né, os frutos estão vindo, então a gente fica muito grata por isso, de ver categorias de base vendecendo campeonatos, competições, o profissional também galgando sempre teu espaço ali, tá ficando sempre ali entre os melhores do Brasil, e é isso, é uma gratidão enorme de poder vestir essa camisa, ter vestido essa camisa, ter representado bem mais de 15 anos, se eu falar que eu joguei pela Fulviária 14 anos, e mais um ano como profissional, um ano e meio como profissional, né, aqui como auxiliar técnica, então, de 25 anos, mais ou menos, aqui já envolvida com futebol, mais da metade foi na Fulviária, então, uma gratidão muito grande, e um orgulho de fazer parte dessa história, de escrever o nome ali, como atleta, e espero hoje representar, e fazer também história, escrever mais um capítulo aí dessa história, como auxiliar técnica. Andréia, você aproveita esse gancho, você como uma ex-atleta, e hoje auxiliar, como que você vê a importância do clube ter as categorias de base, ter todas as sequências das categorias de base, porque lá atrás, mal tinha o time profissional, né, o time da elite. Como que você vê a importância de ter essas categorias de base, e como você falou, de ter essa continuidade de trabalho, né, a metodologia, desde a base até a atleta chegar no profissional, já sabendo o que é o clube, sabendo a história do clube, e claro, passar por todas as etapas, né. Ah, é extremamente importante, como eu falei, o mercado está inflacionado, está cada vez mais difícil a Fulviária manter, que é um clube do interior, um clube que não tem tanto dinheiro, quanto você vai imaginar um Flamengo, quanto o Palmeiras, que está investindo, o Corinthians, com times de camisa grande, né, masculino, e que traz investimento para o feminino. Então, é difícil você depois ficar competindo. Então, a ideia é essa, é fazer, é fomentar atletas, que também sempre foi essa ideia, depois que começaram, né, porque na minha época, eu jogava com meninas que tinham 35 anos, quando eu tinha 18, tinha mulheres que eram casadas, tinha mulheres que já tinham filhos, então, era totalmente diferente, né, hoje não, hoje eu não tive categoria de base, a minha formação foi todinha, com jogadoras mais velhas do que eu, então isso também foi muito bom para mim, uma certa, por um lado, né, mas claro que você tem as categorias de base, você tem essas vivências, já lá desde os 11 anos, e experimentando várias, e vai jogando, experimentando várias coisas, ganhando uma casca também, de saber perder, saber ganhar, saber bater um pênalti, uma decisão, chorar, quando tem que chorar, e aí você chega nas outras categorias, já mais experiente, você chega no profissional, com uma baita de uma bagagem, mesmo sendo nova, então, e aí, e é justamente também por esse motivo, tanto formar pessoas, a filiária forma pessoas, e depois atletas profissionais, e especialmente, isso também, do mercado, como está sendo valorizado, ficando cada vez mais caro, a gente ter atletas da base, subindo, fazendo parte desse processo, que aqui é inegociável, a filiária briga muito por isso, e a gente quer sempre colocar atletas, dentro das categorias de base, e avançando, a gente pode ver a Lini, hoje, que está em uma Copa do Mundo, representando o Brasil, e a filiária, e ver as categorias de base, então, isso é sensacional, sabe, essa é a nossa missão, e é justamente o que você falou, de fazer, como se fosse um padrão, ter a identidade da filiária, desde as categorias de base, para chegar, num modelo de jogo, nas ideias de jogo, parecidas, com os treinadores, cada um tem uma ideia, mas, a identidade, é sempre a gente seguir, o que a instituição quer, então, é a gente tentar, cada vez mais padronizar, todas as categorias, para chegar na equipe principal, já entender muito bem, sobre muitas coisas, e chegar lá, preparada para, para porrada, como a gente fala, porque aí, é outro nível. Legal. Odeia, quem te acompanha, nas redes sociais, vê que você, nos momentos de folga, é muito família, gosta de estar, próxima da família, dos pais, e como foi para você, lá em 2013, quando você recebeu, a proposta da Noruega, para ir para outro país, longe de casa, longe da família, outra língua, como foi para você, receber essa proposta, até algum momento, que você aceitou sair? Cara, ninguém perguntou isso, mas, é bem isso mesmo, eu sou muito família, eu sou muito apegada, com a minha família, adoro, adoro estar com eles, e, realmente, foi um dos momentos, mais difíceis, assim, era um sonho, ir para o exterior, vivenciar isso, eu estava com, jogando em São Paulo, no Centro Unico, estava com o salário atrasar, fazia uns cinco meses, que a gente não recebia, e aí recebi uma proposta, da Noruega, aí eu falei assim, nossa, eu nunca fui de deixar, no meio do caminho, sabe, o processo, assim, a gente estava, já estava, estava no Campeonato Brasileiro, na época, ou na Copa do Brasil, não lembro, mas a gente estava indo muito bem, e aí eu recebi essa proposta, eu, a Rosana e a Debinha, a gente jogava tudo junto, era um baita time, no Centro Unico, naquela época, só que a gente estava sem receber o salário, aí não tinha condições, não tinha como, e aí, era a oportunidade que eu tinha, o sonho que eu tinha, eu falei assim, e eu fui, eu confesso que eu fiquei chorando, saí de casa, para deixar ele assim, para trás, acho que umas duas horas, dentro do ônibus, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu falei assim, nossa, que difícil, e não tinha tanta câmera, o WhatsApp tinha, mas não tinha vídeo, essas coisas, essas tecnologias, que a gente conversa, ficava se olhando hoje, mas era por mensagens, essas coisas, e ligações, mas, aí foi bem difícil, quando eu cheguei lá, um frio danado, um frio, aí eu falei, nossa, o que eu ia fazer, mas aí depois, acabei ficando, cinco temporadas e meia, eu amei, amei, eu quero voltar lá, passear, para encontrar outras pessoas, que eu conheci, porque eu também, eu me apego muito, assim, me apego com os locais, com as pessoas, então, eu quero visitá-los também, mas assim, foi muito difícil, aí, cada despedida, era doir assim, no peito, quando eu olhava assim, deixava eles assim, mas eu vou lá, para fazer valer a pena, todo esse sacrifício, de ficar longe da minha família, eu passei, na vida, como atleta também, é difícil, porque você passa, os momentos mais difíceis, da sua família, ou até o seu, longe deles, então, é muito difícil, quando eu machuquei meu joelho, por exemplo, eu estava longe deles, quando minha mãe, teve problema de saúde, quase morreu, eu estava longe, meu pai, quase morreu, eu estava longe, meu irmão, com meus sobrinhos, teve várias coisas, eu estava longe, minha irmã teve câncer, eu estava longe, então, os momentos, as datas especiais, de aniversário, essas coisas, a gente acaba ficando longe, agora, aqui na felveária, dentro de casa, eu tenho vivido, então, tem sido muito bom, claro que, a gente não vai ficar aqui, para sempre, a gente tem outras ambições, também, e também, cada vez mais, crescer a modalidade, claro, eu gosto muito da felveária, e enquanto eu estiver aqui, eu quero dar o meu melhor, e aproveitar muito, esse privilégio que eu tenho, de trabalhar, com o que eu amo, no clube que é sensacional, que eu amo também, que eu falo que, minha beia é grenar, meu sangue é grenar, e, e está perto da minha família, isso é, não tem preço, sabe, então, não é todo mundo que tem esse privilégio, então, a gente tem que fazer, vale a pena mesmo, um sacrifício, você abrir mão de algumas coisas, para viver teu sonho, e, e eu fui muito feliz, assim, graças a Deus, com tudo que, as minhas escolhas, que eu fiz, graças a Deus, também tem essa tecnologia, que hoje vai facilitando muito, esse acesso, então, minimiza um pouco, dessa saudade, mas é o mais difícil mesmo, é ficar longe deles, nos momentos mais difíceis, que eles passaram, e que a gente acaba passando, mas, assim, são escolhas, não tem como, e faz parte. Odéia, e na sua época, o futebol europeu, já era muito diferente, do futebol aqui no Brasil, hoje, você ainda vê essa diferença, muito grande, ou você vê, o futebol no Brasil, crescendo, a ponto de diminuir, essa diferença que tinha lá atrás? Olha, quando eu cheguei na Noruega, eu achei muito diferente, a questão de intensidade, a questão de velocidade de jogo, a questão de força, em treinamentos também, como que era mais intenso, eles trabalham com volumes menores, trabalhar uma hora e meia, certinho, basicamente era isso, mas é muito intenso, sempre, 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 então, via bastante diferença, aqui a agência, acabava mais volumoso, aí, tipo, demorava mais o treino, e lá não, lá era muito, assim, otimizado o tempo, sabe? Tem melhorado muito, depois que eu voltei para o Brasil, vim trabalhar aqui na Ferroviária, depois, fui jogar no Grêmio também, então, isso tem evoluído cada vez mais, de trabalhos que a gente fazia lá, só que, trabalhos que eu fazia lá na Noruega, em 2013, a gente começou a fazer aqui depois, 2019, quando eu voltei, estava começando a fazer, eu falei assim, nossa, isso aqui a gente já faz muito tempo, então, lá está na frente, eu acredito que esteja na frente, já, muito, em questão de intensidade, em questão também de velocidade de jogo, de ser um jogo muito mais intenso, lá ainda está na frente, assim, e questão de estruturas também, não tem muito como comparar, eu tinha, eu trabalhava num clube, eu jogava no Avales, no sul da Noruega, que a gente foi para seis finais, né, então, e jogava contra equipes muito fortes, aí tinha uma estrutura muito boa, a gente tinha vários campos, tinha campo coberto, tinha campo gramado, só site, tinha grama natural, academia, uma estrutura muito grande, muito boa, tinha lojamento, tinha casa que moravam algumas meninas, mas cada um tinha seu quarto, tinha três banheiros, dois banheiros em cada casa, a gente tinha um carro para a gente, se locomover, então, muitas facilidades, assim, para a gente, né, hoje tem melhorado, hoje, a Pio Vera, cada uma menina já tem a sua casa, já mora no seu apartamento, antes era o alojamento para 20, 25 meninas, era muito difícil, muito difícil, para viver, para você conviver ali, e, por exemplo, você quer tomar banho, tem um monte de gente para tomar banho, é bem difícil, tem, se desgasta também bastante, então, hoje, as facilidades, né, são bem, bem diferentes do que, do que a gente tinha ali no passado, né. Odeia, e você, quando voltou da Noruega, e voltou a ter os treinamentos que tinha aqui no Brasil, foi um choque de realidade para você, igual você comentou, na Noruega era um pouco a frente, foi um choque de realidade para você quando voltou, ou foi meio que natural? Olha, assim, a gente, a gente, como você vai, né, para um nível muito alto, eu disputei Champions League, eu disputei, é, uma competição que é muito forte, na Noruega também, a competição era muito intensa, muito intensa, acabava os jogos destruídos, assim, sabe, diferente dos jogos aqui antes, né. Depois, como está tendo essa evolução também no futebol, feminino, aqui no Brasil, a gente viajava muitas, é, questão tática, questão de, é, é, questão de intensidade, de velocidade, de força, então, isso tem melhorado, mas, assim, deu para sentir, na velocidade do passe, lá, a gente fazia treino de passe todos os dias, no Brasil aqui não faz tanto, e, e é uma coisa que a gente sempre impõe, e eu peço bastante para as meninas, a Jéssica também, treinadora também, pede, para a gente aumentar a velocidade do passe, muito forte, até na seleção, a gente brincava, eu, a Rosana e a Debini, quando a gente chegar na seleção, a gente já dava aquelas pedradas para as meninas, e elas falavam, nossa, fazia um passe mais dentro, tipo, era, é porque a gente estava habituado, a fazer um passe forte, passe forte, aí, quando chega aqui, eu já passo os passes fortes, as meninas já meio que assustam, assustavam, né, mas, senão, gente, passe europeu, ainda brincava, passe europeu, forte, forte, né, com velocidade, e precisão, então, tem bastante diferença ainda, mais tem evoluído, mas, ainda, eu acho que está um pouco atrás, na questão de intensidade, nosso trabalho aqui, com a Jéssica, ela traz também, um pouco dessa intensidade, das vivências que ela teve, também, do Rio Preto, que era um time, que era de muita pegada, de muita intensidade, então, a gente consegue, também, melhorar isso, nessas questões, de velocidade de jogo, de um jogo mais vertical, né, de buscar o gol, todo momento, então, é, está cada vez mais intenso, então, eu não sei, se tem alguma coisa a ver com, a temperatura, também, às vezes, eu fico pensando, porque lá, era uma temperatura mais agradável, talvez, até um pouco mais frio, só que, para se jogar futebol, é, se jogar com 7, 8 graus, depois que você se adapta, nossa, era melhor do que, depois a gente fazia alguns campings, na, na, na Espanha, por exemplo, era muito quente, as, as noreguesas, outras meninas que moravam, que jogavam lá, de outros países, elas sofriam demais, e a gente, mais brasileira, mais brasileirada, né, mora na morada do sol, mora na morada do sol, então, a gente sofria mais menos que elas, então, até diminuir um pouco, essa velocidade, então, eu acredito também, pela temperatura, o jogo fica mais intenso, mais pegado, porque tá mais friozinho, né, eu acredito nisso também, que, que tem algum, faz alguma diferença, mas, assim, já o estilo, já desde pequenininho lá, as crianças já jogam bola, já tem, já tem um jeitinho, elas vão crescendo já, diferente, sabe, até, acho que até a estrutura corporal deles mesmo, sabe, você vê algumas meninas fazendo alguns exercícios, que a gente não consegue fazer, umas meninas novinhas, então, a questão de força, a estrutura, a cultura deles, exatamente, lá, sempre foi muito forte, tanto no esqui, quanto no futebol, o handball, então, eles são sempre atléticos, o pessoal lá vem atlético. O Deia, uma questão que você comentou lá da Noruega, eu, pelo menos aqui no Brasil, no futebol feminino, eu desconheço, mas essa questão do campo, que alguns clubes, principalmente no masculino, alguns times usam grama sintética, ou alguns usam grama natural, para o atleta, faz muita diferença, para quem está acostumado, por exemplo, treinar só no sintético, jogar no natural, ou o inverso, treina no campo comum, e vai jogar no sintético? Olha, Fê, eu acho uma pergunta interessante, lá na Noruega, a maioria dos jogos, acho que 70%, eram grama sintéticos, devido ao frio, porque sempre, tinha que ter muita manutenção no campo, e para manter o campo, de grama natural, com frio, é difícil, ela queima, então, a maioria dos jogos, eram no campo sintético, mas também tinha equipes, que treinavam, e eram no campo natural, o que a gente fazia lá? A gente tinha um jogo no final de semana, a gente treinava a semana inteira no campo, se fosse o final de semana, um jogo no gramado sintético, a gente ia treinar a semana inteirinha no gramado sintético, se a grama era natural, a gente treinava a semana inteira na grama natural, então, você se adaptava, já para preparar, para o campo, já até, não dê essa diferença, no Brasil é difícil, é impossível, na verdade, então, até porque a gente não tem dois campos, o society e o grama natural, mas isso era muito bom, dá diferença sim, até porque você tem que trocar chuteira, às vezes a gente ficava com dores musculares diferentes, eles até falavam assim, ah, você tem que trocar chuteira, vai sentir um pouco, mas assim, depois que você vai acostumando, eu não conseguia mais ver a diferença, assim, acabava até jogando às vezes com a mesma chuteira, sabe, então, para mim, não fazia tanta diferença, mas assim, eu gostava mais de jogar no society, porque para mim, a velocidade de jogo era melhor, e eles molhavam, então, e a qualidade, e como não tinha buraco, essas coisas, embora os campos lá serem muito bons, o jogo era muito mais rápido, então, acho que isso ainda eleva a velocidade do jogo, com um campo perfeito, um society, campo molhado, então, a bola corria demais, então, isso facilitava para a gente, não dava dois toques, então, muito melhor, esse era o planejamento, dependendo do jogo do final de semana, a gente trabalhava no society, quando estava muito frio, tinha o society que era aberto, o society que era fechado, a gente ficava no coberto, então, facilitava para a gente também. Odé, e falando agora, um pouquinho de seleção brasileira, a gente está tendo, a Copa do Mundo, feminina, sendo disputada na Austrália, a Aline Gomes, inclusive, voltou da seleção, voltou a treinar, volta a treinar com a equipe, como que foi para você, a sua primeira convocação, você que é, aqui do interior, bem, família, como que foi a sua primeira convocação, a emoção de ser convocada, para uma seleção brasileira? Foi sensacional, quando a gente foi campeã, em 2004, no Paulista, e aí, o René Simões estava se preparando, o Brasil estava se preparando para as Olimpíadas de 2004, em Atenas, eu lembro, mas faltava um mês só para começar a competição, então, era um período muito curto, mas ele estava precisando de uma zagueira, num torneio que teve lá, em Águas de Lindóia, e uma goleira, aí nisso chama a Vanessa e eu, o Fernando, ainda o Paulilo, levou a gente de carro, com a dona Miriam, a esposa dele, eles levaram a gente de carro, e aí a gente passou uma semana ali, correndo esse moço, foi sensacional, foi surreal, eu vi aquelas meninas na televisão, que eu falava, nossa, eu acordava de madrugada para te assistir, depois você estava ali para o lado delas, assim, foi surreal, sensacional, então, foi uma experiência muito boa, nessa primeira semana, eu tinha 19 anos, e estava já com o profissional, tinha o sub-19 até então, só que eles também estavam indo, já estavam se preparando para ir para uma outra competição, então, eu não tive esse período de preparação com eles, e eu fui direto para o profissional, poderia ter tido, né, e aí, aí, até então era 19, agora é sub-20, e aí o René Simões falou alguma frase, assim, para mim, depois que a gente terminou a semana, né, aquela curtinha, ele falou assim, ó, não é seu começo, mas também não é seu fim, nunca mais esqueci, eu falei assim, bom, se não é meu começo, bem, porque eu tive uma semana, já estão indo para as Olimpíadas, né, seria surreal se eu já conseguisse ir em uma semana de treinamento, só que ele falou que também não era meu fim, então, me deu mais esperança, eu falei assim, nossa, vou continuar trabalhando, continuar trabalhando, 2005 a gente é campeã de novo paulista, sou tricampeã paulista, e aí a gente pega, e aí eu sou convocada pela seleção, e aí, fiquei lá uns sete ou oito anos, né, contando certinho com a seleção, então, foi, vivi tantas experiências lá, maravilhosas, né, eu disputei o maior evento esportivo que foi uma Olimpíada, sou medalhista de prata, é, então, assim, foram muitas coisas, muitas experiências boas, assim, tudo que o futebol me devolveu, tudo que eu tentei buscar, tudo que eu tentei lutar, cada dia, sonhando e querendo vestir essa camisa, representar o Brasil, é sensacional, você vê a Aline hoje, voltando, mas se representando, já tão nova, já representando o Brasil, já representou as categorias de base também, né, passou por todas elas, e, claro, né, ela estava na lista ali de espera, mas só de estar ali, ela falou na entrevista que ela deu o que estava vivendo os melhores momentos da vida dela, tão nova, e ela é uma menina que vai retornar para a seleção, sem dúvida, sabe, então, é muito bacana, e a gente vê esse mundial, né, a Copa do Mundo, hoje, né, cada vez, cada vez que tem uma Copa do Mundo, ela vai ser a maior de todas, não tem como regredir, e você vê o tanto de pessoas assistindo, você vê a visibilidade, vê todo mundo comentando que isso que precisava também, ter visibilidade, ter pessoas falando sobre o futebol feminino, contando histórias das meninas, respirando o futebol feminino, porque não adianta ser só ali também, na Copa do Mundo, né, não adianta ser só em um momento, você tem que dar sequência, isso é uma coisa que a gente cobra muito, dar sequência, mas você está vendo isso, como o futebol feminino é uma potência, você vê, a gente estava assistindo jogos, tinha mais de um milhão e trezentos pessoas assistindo no YouTube, imagina, fora os canais de televisão, então, é surreal, assim, o que tem acontecido, e quantas pessoas têm assistido jogos, têm ido para os estádios, então, respirando o futebol feminino, e é fenomenal, você vê que o pessoal tem a crescer, a gente está defasado, obviamente, porque a gente viveu 40 anos de proibição, aí só tem 40 anos daqui, desde quando foi oficializado, que foi autorizado a ter as competições, só são 40 anos, então, olha como a gente está defasado em relação ao masculino, então, a gente tem que tentar, não competir com eles, porque essa não é ideia, mas a gente conseguir ter essa equidade, sabe, ter essas mesmas possibilidades, e a gente ir alugando os nossos espaços, e isso tem evoluído demais, assim, então, o futebol só tem a crescer, você vê que o masculino, né, já tem um limite ali, de desenvolvimento, mas, obviamente, vai crescer muito também, mas você vê, o feminino tem muito, tem muita coisa para viver ainda, para crescer, e inflacionar, e vai virar um mercado, contratos profissionais, eu tinha contrato profissional na Noruega, aqui a gente tem uns contratos, né, não era tão assim, profissionais quanto lá, de 12 páginas, um monte de coisa, e aqui, tá, 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 tá se encaminhando para isso, tá tendo, a gente, a Felviara é a primeira equipe que teve carteira assinada, isso, olha, se eu tivesse carteira assinada lá atrás, né, como seria bom para a gente, mas a gente vê que hoje, outras meninas já terão isso, né, então, esse departamento assim, aqui da Felviara também, depois que entrou também, em 2017, que começou a fazer, já estou até mudando de assunto, né, mas enfim, se der essas facilidades para as atletas fazerem o que elas amam, e aí virou uma profissão, e aí virou também o teu trabalho, e aí eu tenho, além do seu sonho, também é seu compromisso, sua responsabilidade, então, você tem que unir os dois, e seguir em frente. E ainda falando dessa questão de convocação, como que fica o ambiente no grupo, que a gente pega, por exemplo, a Ferroviária, não é um time da capital, é um time do interior, como que fica o ambiente para as atletas, vendo os jogadores sendo convocados, você fala, puxa, então, a gente está aqui no interior, tem as grandes lá de São Paulo, mas a gente está sendo observado, está sendo convocado a atleta nossa, dá um ânimo maior, um gás a mais, como que fica o ambiente, num grupo? Eu acredito que sim, é para ser assim, se vê, a menina está aqui do lado, e ela foi convocada, quantas meninas daqui de Araquara, da Ferroviária, que estiveram lá, e eu sou medalista olímpica, vindo da Ferroviária, a Ferroviária que abriu as portas, para eu jogar, e para chegar na seleção, e vencer tudo o que eu venci, então, por mais que é um clube pequeno, um clube da cidade, embora pequeno, assim, eu falo de questão, de investimento igual aos grandes, mas a Araquara é uma das equipes mais tradicionais do Brasil, uma das melhores equipes da América Latina, então, é muito grande também, então, não tem como não ter essa visibilidade para a Ferroviária, está sempre no topo, já conquistou todos os títulos, como eu mencionei anteriormente, então, não tem como a Ferroviária não ser lembrada, claro que tem as questões técnicas, as questões que cada treinador tem as suas escolhas, mas sempre tendo atleta lembrada aqui é muito bom, e é isso que faz parte e é consequência, é consequência do teu trabalho, que você tem feito, tanto dentro de campo, quanto fora de campo, com as comissões, com a diretoria, tudo planejando, para conquistar títulos, estar sempre no topo e ser lembrada, consequentemente, pela seleção, então, aí você vê a atleta ali, putz, você está jogando do lado, putz, ela vai para a seleção, categoria de base, então, é bem bacana isso, porque é um estímulo para a saída, putz, se ela está lá, então, eu também posso chegar, então, e a Ferroviária sempre, foi assim, e as meninas têm muita ambição, assim, sabe, não sei se chegar na seleção, que eu falo que sempre isso é consequência, mas de você desenvolver um excelente trabalho ali, para a equipe, para a Ferroviária, e consequentemente, ser convocada para a seleção, eu acredito que seja isso, claro que todo mundo tem o sonho de representar o Brasil. Exatamente, Odéia, e falando um pouquinho agora, da vida do atleta, que nem você comentou, que tem momentos que você acaba, por opção da carreira, tendo que passar longe de família, perde datas comemorativas, e a gente vê também, hoje, antigamente, atletas com 30, 31, acima de 30 anos, já eram taxados como velhos, e a gente vê hoje, principalmente no masculino, atletas acima dos 30, jogando ainda em alto nível, no futebol, a gente viu a formiga, que jogou com você também, jogando muita bola ainda, como que é para o atleta conseguir, apesar da idade começar a chegar, conseguir ainda se manter um nível bom, jogando bola? Olha Fê, antes o futebol, claro, cada um tinha um estilo de treinamento, a gente via, tanto no masculino, quanto no feminino, tinha umas formas de treinar, que hoje não se treina, nem em sonho, sabe? É muito diferente, hoje o volume é menor, mas a intensidade é mais alta, antes o volume era muito alto, deu até uma intensidade menor, e as condições que você tinha, eram mais difíceis, antes eu corria, dava 30 voltas no campo, antes a gente corria dali, da play soccer, até a lupo, no asfalto, e voltava, eu corria lá no Pinheirinho, também na água, dentro da lagoa, então os treinos eram diferentes, e eram muito mais, assim, volumosos, desgastantes, sabe? E no asfalto, você corria no asfalto, então você tinha muito mais impacto, você tinha muito mais propensão a ter lesões, né? Hoje não, hoje o trabalho é feito, né, junto ali com o departamento médico, tem a fisioterapia, tem tudo certinho, tudo organizado, você tem os trabalhos preventivos, você consegue dar uma longevidade para os atletas hoje, sabe? Porque a medicina esportiva evoluiu muito, então a gente vê que é tudo alinhado, hoje a gente tem no grupo da comissão técnica, é tudo alinhado, essa menina, ela tá mais cansada, ela não dormiu bem, você tem todo o controle dela, aí o treino, depois, pós-treino também, você acha que tá mais cansada, essa aqui, a percepção de esforço dela foi esse, foi esse, então você tem tudo alinhado, e aí os trabalhos também hoje são muito, muito mais avançados, então isso te condiciona a ter longevidade no futebol, tanto no feminino, quanto no masculino, então, vai sempre aumentando, esse momento, eu joguei até os 37 anos, mas acabei machucando, fiz três cirurgias de joelho já, lá mais no meu passado, só que hoje não, hoje você vê, tem lesões por causa da intensidade, hoje tem muitas lesões, a mulher também tem mais propensão em ter lesão ligamentar, por exemplo, no joelho, porque tem a forma da mulher, o corpo da mulher já tem essa propensão para ter mais lesões, mas assim, tem todo um trabalho já preparado para evitar as lesões, e mesmo assim, tem muitos choques, muita mudança de direção, a intensidade do jogo é totalmente diferente de antes, então hoje tem mais lesões, tanto no feminino, quanto no masculino, só que também hoje tem um cuidado maior, e hoje eu vejo também a consciência das atletas, que a gente precisa ter, até tinha, eu achava que as jogadoras de antes, elas eram bem aguerridas, sabe, elas lutavam, não iam para cima assim, não mediam esforço, estavam com dor, saiam, aliás, continuavam nos jogos, e hoje, assim, com esse controle, melhor, a gente não, ela está com dor, já vão tirar, ah, dependendo da dor dela, dá para segurar mais um pouquinho, não, não, é melhor, tira, para não piorar a situação, e antes a gente ia na raça, antes a gente ia, com dor, com o joelho, eu joguei com o menisco machucado, e ele estava nem aí, eu falei, não, você jogar, precisa de mim, e agora não, agora tem todo um controle, sabe, acho que uma das coisas que me arrepia no futebol, é isso, eu sempre fui muito aguerrida, sempre entreguei tudo ali, só que eu não tinha muita noção, tipo, ah, eu queria ajudar o time, então, por vezes eu acabei, eu vou falar de lesão muscular, porque eu nunca tinha, tive uma vez só, na verdade, mas assim, poderia ter evitado, talvez, uma lesão no joelho, se eu tivesse saído um pouquinho antes do treino, de um jogo, mas enfim, isso daí a gente vai aprendendo, e graças a Deus, hoje tem todo esse controle, para dar justamente essa longevidade, deixando ela jogando com mais de 40 anos, você vê, você vê a formiga tem mais de 42 anos, e está jogando em alto nível, se ela quiser ainda, entendeu, então, o masculino também, não, você vê, 30, 30 anos, 32, acho que o meu auge, de disputar o Champions League, aí foi os 33, 34 anos, que foi a minha melhor forma, ainda estava na seleção, com 34 anos, então, foi a minha melhor forma, física, e de maturidade, também, no esporte, então, foi, foi mais velha, foi depois dos 30. André, quando a gente fala de futebol feminino, e seleção, automaticamente, vem cinco nomes, na minha cabeça, Luciana, que é um ícone aqui, para a ferroviária, na seleção, você, Marta, Formiga, e a Cristiane, que ainda joga pelo Santos, hoje, a Marta, todo mundo fala que deve ser a última Copa do Mundo dela, a Luciana e a Cris, ainda jogam, e a Formiga, que, pela seleção, já parou, e você, como auxiliar técnico, qual que é o maior legado que você, junto com essas outras quatro atletas, você acha que vão deixar, não só para o futebol feminino, como para a seleção, também? Bom, primeiramente, muito obrigada, por me colocar nessa lista aí, que essa lista é pesada, eu agradeço, de verdade, é, acho que é o que a gente constrói, né, ao longo da nossa vida, da nossa jornada, ali dentro de campo, é isso, é fazer o que a gente ama, é buscar o melhor, ser a sua melhor versão, a cada dia, né, não é eu comparar com você, é eu comparar comigo mesmo, todos os dias, e querer evoluir, 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 sempre, e, acredito que é isso, sabe, você ir atrás dos seus sonhos, você brigar pelo que você quer, você ajudar outras pessoas, essa missão nossa também, sabe, de não é só fazer o teu, você está ali também no ambiente, para agregar, você está ali para ajudar, as pessoas a desenvolver, porque você não vai ser campeão sozinha, você vai chegar, numa seleção, mas vão ter muitas pessoas, ao redor, ali te ajudando, eu vou ser uma boa atleta, se eu tiver, outra zagueira boa, outra lateral, outra bolante, outra goleira, tudo ali ao nosso redor, né, porque não tem como, uma pessoa ser muito boa, com outras atletas, tecnicamente, são inferiores, você pode até ajudar, vai levar, só que aí, não vai ser tão bom, então, tudo que eu construí, foi muito, porque eu tinha um ambiente muito forte, muito bom, o tempo todo, e claro, né, minha visão também, a minha ideia, não, a perseverança, o meu desejo de vencer sempre, eu sempre fui muito fominha, uma fome assim, de vencer, eu queria ter medalhas no final do ano, eu queria ganhar medalhas, eu queria trazer medalhas para casa, eu queria fazer valer a pena, chegar em casa, ver meus pais lá, com os cabelos mais brancos, ver os meus sobrinhos crescendo, para o senhor, não, eu tenho que fazer valer a pena isso, sabe, então, é você isso, você buscar os seus sonhos, conquistar as suas coisas, e você, aí quando você escuta que uma menina, é, fala que você é inspiração para elas, nossa, é surreal, porque eles falam, nossa, tem que ser um bom exemplo, você tem que entregar tudo ali, para você ser isso, sabe, e ser, você escutar, escutar, receber camisa, menina, novinha, noruega, com a minha camisa, é, é sensacional, assim, receber outras atletas, aqui, categoria de base, você é uma inspiração, você, isso traz motivação para a gente também, sabe, para trabalhar cada vez mais, e isso, ser inspiração, ser exemplo para elas, e deixar esse legado, de conquistar os seus sonhos, vai em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, que você pode alcançá-los, depende muito de você, você tem que entregar o teu melhor, e, e é isso, acho que esse é o legado que a gente deixa para elas, sabe, vai, luta, não desiste nunca, não escuta as pessoas que querem te colocar para baixo, vai em busca, esteja sempre em um ambiente que te faça crescer, você é a média das cinco melhores das pessoas que convivem com você, então, está sempre com pessoas que querem evoluir, querem evoluir, e você se cuidar como atleta, não ser atleta só na frente do treinador, você tem que ser atleta atrás dele, que é o mais importante, então você ter uma boa alimentação, você se cuidar, você estudar, e é isso, uma coisa que a gente também cobra muito, porque o futebol vai acabar ali, acabou para mim, dentro de campo, eu tenho, e sempre o tempo todo eu fui estudando, fui estudando, fui estudando, hoje eu estou aprendendo muita coisa, como comissão técnica, que eu não tinha ideia, como que era lá dentro de campo, um pouco, um pouquinho, até porque eu também trabalhei na Noruega, eu jogava, e aí tive a oportunidade de ser treinadora lá, tanto com crianças, quanto com uma equipe mais velha, então, já fui tendo, já estava tendo essa vontade, já estava vindo mais de trás, porque até anotavam os treinos, na época de seleção ainda, eu anotava alguns treinos que eu achava legais, e aí foi dando aquela vontade, e aí a gente, o que a gente, a gente construiu ao longo do tempo, a nossa identidade, a nossa personalidade, por tudo que a gente foi construindo, com os momentos, com tudo, então, acho que é mais isso, acredito que é você, estar ali, ser exemplo para elas, fazendo as coisas corretas, e minha maior missão, é impactar na vida de alguém, fazer com que ela evolua, cresça, e o que o Tiwal me deu, eu poder compartilhar com elas, os caminhos que eu consegui, fui bem sucedida, e aí as coisas que eu errei, para tentar ajudá-las, claro que todo mundo tem que passar, para aprender também algumas coisas, mas você pode tentar ajudar elas a pular isso, não precisar passar isso, porque não é, ah, se você fizer isso, pode ser que der errado, como deu para mim, então, é tentar ajudar elas também dessa forma, então você, uma das minhas maiores missões na minha vida, é isso, fazer o melhor para outra pessoa evoluir. E você, como zagueiro, como a Luciana no gol, dá uma segurança maior, tipo, ah, se eu falhar, ainda vai ser difícil passar pela, pela goleira, porque ela também manda bem. cara, com certeza, como a Lu, chamo ela de muralha, como a Lu sempre fala, ela até tem uma entrevista, outro dia, falou assim, é do céu, a gente vai para o céu, para o inferno, assim, questão de seguinte, isso desde campo, ali, tanto como goleira, como zagueiro, para mim, sempre foi isso, porque você vai muito bem, o jogo inteiro, aí se você tiver uma falinha, acontecer, né, ocasionou o gol, aí você vai ser lembrado, eu lembro de muitas coisas, assim, não lembro de alguns gols que eu já fiz, mas eu lembro de alguns erros que eu tive, que você não esquece. Para a goleira, pior ainda, só tem ela, né, mas quando a gente olha para trás, vê uma Luciana, uma muralha, com certeza dá uma segurança, assim, para a gente, sabe, e isso é muito importante, para você olhar para trás, e saber que você, putz, tem uma goleira forte, uma goleira boa, porque senão, se você tiver uma goleira, é, razoavelmente, bem ali, você vai, vai ficar muito preocupado, mais lá do que, propriamente, no jogo, né, mas a gente sempre teve, sempre, muito bem, graças a Deus, todas as equipes que eu joguei, sempre tive boas goleiras, excelentes goleiras, que a gente não precisava ter essa preocupação, obviamente, ali, você é a última linha, então, você não pode errar, ali, a gente fala assim, né, ou que a gente consiga fazer gols, para ter aquela gordurinha, se caso acontecer, mas, é, a gente tomar o voo, e isso é aprendizagem, né, a gente vai aprendendo, sim, mas, é, o ataque perde mais gols, tem toda aquela coisa, né, não tem tanta pressão, quanto a gente ali atrás, então, você tem que estar muito conectada com o jogo, mais difícil ainda para o goleiro estar conectado, porque, ainda, às vezes, a bola está mais lá na frente, né, quando tem várias ações ali com a goleira, aí, ela vai estar cada vez mais conectada, mas, hoje, essa é a missão também, a gente estar sempre, sempre, sempre conectado, porque, é, a bola pode chegar lá, então, assim, eu falo que, é sensacional, eu comecei a jogar bola lá no ataque, eu comecei com camisa 9, quando eu tinha 13 anos, né, eu queria fazer gol, que é coisa de atleta, de criança, eu quero um gol, eu quero fazer gol, eu fui jogando lá para trás, fui lá para o meio, eu falei assim, a gente tem essa habilidade toda, não, de volante, eu até achava legal, mas, eu parecia, aí, eu me encontrei lá na zaga, porque goleira também não dá, aí, eu me encontrei lá na zaga, e, muito feliz, claro que eu era aquela zagueira também, que adorava ir para a área, adorava estar lá perto do gol, sempre fui fominha, então, eu tinha a bola parada, eu ia para frente, então, você também, tanto nas questões, tipo, defender ali, que eu entregava tudo para o time, tudo, 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 dava carrinho para entregar a bola para as meninas, que você sacrifica nisso, na sua parte, claro que hoje temos que estar construindo, as zagueiras estão construindo também o jogo, mas antes era mais defender, defender o time, mas também, se eu ir para frente, atacar a bola parada, lá, sempre, eu sou muito surpresa, muito comum, eu adorava, sim. E ainda falando dessa questão que você comentou, de ir para o ataque, fazer gols, você também chutava muito bem de fora da área, e com muita força, você tinha alguém que você se inspirava, assistia cobranças de falta de alguém, de onde vinha essa força que você sempre teve, não só em bola parada, como pênalti, como também em faltas, em avançar para o ataque. Então, como eu comecei no ataque, eu sempre gostava, você sempre quer estar perto, você quer fazer o gol também, embora você exagere, e eu tinha um escanteio, uma falta, eu já corri, desesperada, dá um sprint, um tiro, eu queria fazer gol, eu queria fazer gol de todo jeito, e então, eu comecei a treinar assim, tanto nas bolas paradas, nos escanteios, sempre, essa acho que era a minha maior qualidade, de cabecear, só que eu lembro, quando eu era pequenininha, criancinha, que eu morava no Náutico, no clube, eu pegava a bola, eu ficava tacando na parede, ficava cabeceando, cabeceando, e jogava, e tacava a bola, pulava na cama da minha mãe, dando peixinho, até de goleira também, para brincar, mas eu ficava ali, brincando na parede, brincando, e também tinha um paredão lá, e eu ficava chutando a bola, ficava chutando, só que aí, pode ter, eu acredito que aquilo, e os estímulos, para mim, me ajudaram muito depois, quando eu fui, sabe, ser atleta, porque eu já, já tinha uma época, ficava lá, cabeceando na bola na parede, ficava lá horas, e, e aí, foram estímulos, aí foi, comecei a treinar falta, também, que eu achava muito legal, muito bonito, estava perto do gol, então, tinha que achar alguma maneira, para estar perto do gol, e comecei a treinar falta também, então, ficava lá, batendo lá, e aí, graças a Deus, consegui fazer alguns gols, de pautas, assim, aqui no Brasil, na Noruega, seleção, foi batendo lá na trave, a gente até, fez um gol, assim, bateu na travessão, no torneio, aí a formiga veio de peixinho, pegou o rebote, e a gente fez o gol, o primeiro gol do torneio, que a gente foi campeão, então, mas assim, foi, foi, essas oportunidades, que a gente tem que ir, eu adoro, tem um escanteio, já falo para os zagueiros, vai lá, vai lá, eu fico gritando para elas, tem que ir, porque, uma que, como você é defensora, você geralmente cabeceia, cabeceia bem, né, então, tem que estar lá na área, tem que ser alimento, e você pode ver as melhores, você vê a Renata, sim, eu marquei a Renata, acredita? Só que tinha que marcar, eu e mais uma menina, a gente marcava em do Brasil, na TIA, porque a gente jogou contra o Linho, então, ela, essas meninas vão lá na área, e vão ser, vão ser diferencial, então, a gente tem que aproveitar. Odeia, a gente já está para encerrar, por conta dos seus compromissos também, agora, falando como auxiliar técnica, hoje, você, como auxiliar da Jéssica, ferroviária, nas semifinais, aí, do brasileiro, brigando no paulista, ferroviária, já voltou a treinar, depois dessa pausa, importante, para descansar, recuperar todo mundo, mas você ali como auxiliar, como que é para você, a Jéssica, também, que foi jogador, tem momentos do jogo ali, que dá vontade de estar dentro de campo, tem vontade, principalmente em decisões, como uma semifinal, como que é para você saber, também lidar com essa situação, saber que agora você está ali, ajudando do lado de fora. e eu queria estar ali, ter a chance de cabecear, entendeu? Ainda mais, esses jogos, esses são os melhores, treinar, não tem, não tem saudade, não tem não, mas os jogos, esses jogos, são mata-mata, esses jogos especiais, assim, nossa, é muito, eu sinto saudade dessa parte, dessa atmosfera, sabe, de jogo, dessa pegada, e ali, a gente tenta já passar, a semana inteira, as experiências que a gente tem ali, né, vivenciado, para as meninas, e, só que agora ali, é com elas, não tem mais, então, é mais difícil, porque a gente acabou o nosso controle, a gente não pode fazer mais, e aí, você fica, assim, você tem que se controlar, ali também fora, porque, você pode ficar mais nervosa, mais ansiosa, com, porque, não está mais no teu controle, né, lá dentro, você tem aquela adrenalina, aqueles cinco, cinco minutos, de nervosismo, de ansiedade, no começo do jogo, e depois, entra no jogo, você esquece, nem lembra de torcida, não lembra de nada, às vezes, até uma orientação do treinador, às vezes, era difícil, tinha que às vezes me chamar, porque eu estava tão aqui, assim, no jogo, que eu tinha que falar meu nome, para eu entender, que era como ele estava falando, então, ali de fora, a gente fica mais tensa, né, claro que a gente fica mais tensa, eu tento, 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 quando ela ficou fora, eu senti ali na pele, o que que era ser, tipo, você tem que, você fica ligado, o tempo todo, e aí, aí, ali atrás, eu vou olhando, vou anotando, tudo que a gente acha, também tendo o rádio, então, a gente, todas as informações, para ser mais fidedignas possível, e mais objetiva possível, para a gente já conseguir mudar, e mais rápido, claro que, a Jéssica também dá muita autonomia, para as meninas, né, fazerem as coisas dentro de campo, né, como a gente também gostava, sabe, tinha treinador, tinha orientação, que era super importante, mas, se tem uma coisa ali, que dava para fazer, porque a gente também não teve tanto treinamento, como que é hoje, tudo muito organizado, você treina a organização defensiva, você treina, transição, hoje é muito organizado, antes a gente colocava a bola lá, rolava, e vai para a guerra, e você tinha que tomar as suas escolhas, ter suas escolhas, tomar as decisões, entendeu, resolver os problemas, né, que a gente sempre fala, então, a Jéssica também dá muita autonomia, para elas, claro, seguindo o nosso modelo de jogo, o que o time quer, sabe, então, essa parte é um pouco mais difícil, mas, assim, olhando assim, de fora, eu falo assim, não poderia estar em outro lugar, assim, sabe, o futebol me escolheu, ele me escolheu até hoje, e vai me escolher até eu morrer, eu acho, acho que não tem outra coisa, que eu posso imaginar, que eu posso estar fazendo, porque, eu amo estar ali, sabe, claro, que a demanda é muito maior, como um atleta, você descansa, você treina duas, três horas ali, tem a sua retina diária, de manhã, depois da tarde, mas, na comissão técnica, você não para, não para, é só um, eu falo que trabalho 13, 14 horas por dia, e você acorda pensando, em algumas coisas, então, você não se desliga, porque já tem o jogo, tem o treino, você já tem que estar pensando, 30, pensando no adversário, tem todo um trabalho, claro, aqui também, a Filiara tem um trabalho multidisciplinar, todo mundo ali ajudando, todo mundo conectado, para a gente melhorar cada vez mais, então, e tem evoluído muito, tem aprendido muito, 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 com a comissão técnica, sabe, no dia mesmo, dia a dia, porque, tinha ideia como atleta, mas não tinha, nossa, é bem distante, sabe, é totalmente diferente, assim, muitas coisas, cada detalhe, putz, a gente, ah, poderia ter feito isso aqui, aqui, aí numa outra, a gente, de organização, de otimizar o tempo, dentro de campo, então, das estratégias de jogo, de analisar, minuto a minuto, cada jogo, de ficar voltando, eu sou a responsável pela bola parada, então, eu vou lá assistir todos os jogos, todos os adversários, os nossos, os pontos a melhorar, os pontos a evoluir, os pontos positivos, então, vai estudando, assim, demais, detalhadamente, assim, tudo, então, a gente quer entregar cada vez mais um trabalho de excelência, e isso, para mim, é fundamental, tanto, que eu sempre tentei entregar um trabalho, de excelência dentro de campo, e hoje, eu quero, como auxiliar técnico, entregar um trabalho de excelência fora dele também. Legal. Odeia, queria agradecer você por ter topado fazer esse bate-papo, agradecer também ao Felipe e ao Tiago, que é lá da assessoria da Ferroviária, por terem liberado a Andréia, já deixar espaço aberto, para quando você quiser retornar, de novos projetos, continuar o bate-papo de futebol feminino, e eu deixo espaço aberto para você mandar uma mensagem para todo mundo que te admira como jogadora, como auxiliar técnica, como jogadora lá na seleção, na Noruega, então, o espaço é seu. Bom, Fê, primeiramente, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, é muito gostoso falar de futebol, muito gostoso reviver muitos momentos ali que a gente já passou, e cada vez mais falar de futebol, compartilhar as ideias, compartilhar o que a gente conheceu do futebol, então, o que a gente vivenciou, então, é muito bacana, agradeço, um beijo para todo mundo que estiver acompanhando a gente aí, é muito bacana, e muito sucesso também para você no programa, que Deus abençoe muito, e estamos aí, quando precisar, é só chamar que a gente vai conversar bastante, um beijo para todo mundo, e pelo suporte de todos que sempre estiveram ao meu lado aí, meu apoio. É isso aí, para quem está acompanhando aqui no Facebook ou no YouTube, daqui a pouquinho, às nove e meia da noite, a gente tem a transmissão do jogo da Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro, então, continuem ligados aí nas nossas redes sociais, e um forte abraço a todos.